Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em um universo de aromas e sensações que podem revolucionar a sua jornada de bem-estar. A aromaterapia. Prepare-se para descobrir o incrível poder dos olhos essenciais e como eles podem ser seus aliados na busca por equilíbrio, harmonia e bem-estar físico. Exploraremos o fascinante mundo da aromaterapia desvendando os segredos por trás de cada aroma, suas propriedades terapêuticas e como incorporá-las de maneira prática em sua rotina diária. Os olhos essenciais são a fração perfumada volátil extraída das plantas, extremamente concentrados, podendo ser extraídos de diferentes partes de uma planta, de um vegetal. Eles podem ser extraídos das folhas, das flores, das cascas, das árvores, das sementes e outros. Os olhos essenciais não são oleosos, eles são voláteis e por isso evaporam. São mais leves que a água e não se misturam com ela. Os olhos essenciais podem ser inalados, aplicados topicamente ou usados em difusores. Então, está gostando dos nossos conteúdos? Se inscreva em nosso canal e curta o nosso vídeo!